Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou iniciar um novo quadro aqui no canal que é resenha de produtos Eu faço muitas resenhas lá pelo Instagram, né? Pretendo começar a fazer mais na verdade Resenhas de produtos de beleza e tudo mais Mas o que acontece? Eu sou viciada em bolsas E vocês sabem disso, sou muito viciada mesmo Muita gente me pergunta muito, vem me perguntar Shilay, você acha que valeu a pena você comprar a sua bolsa da Louis Vuitton, né? Eu ganhei aquela da Michael Kors que eu também tenho Bolsas deste, enfim, várias que eu tenho E vocês sempre me perguntam Vale a pena? O que você não compraria? Você... Todas essas dúvidas Aí eu decidi que agora, todas as vezes que eu comprar Alguma coisa que seja mais cara, né? Que acabe sendo um dinheiro que a gente vai gastar a mais Eu vou fazer uma resenha pra vocês aqui Isso vai incluir muitas bolsas, né? Porque os produtos que eu mais gosto dessas coisas são bolsas Então provavelmente é onde a gente vai mais ter esse tipo de resenha Vou fazer dessa daqui da Louis Vuitton primeiro E tem algumas outras que eu já vou fazer pra vocês também Todas as que sejam um gasto um pouquinho mais alto Pra vocês pensarem bem sobre o assunto E ver se realmente vale a pena, tá bom? Toda vez que tiver alguma coisa assim, enfim Vocês sabem que eu amo bolsa E vocês sabem que a gente vai ter muito esse assunto por aqui Hoje eu vou falar pra vocês sobre a bolsa da Louis Vuitton A Speed 25, tá? Essa daqui, a minha, é a com alça Então isso é muito importante se falar Porque eu sei que a com alça é um pouco mais cara Então eu vou falar sobre ela com vocês Vou mostrar pra vocês ela em vídeo Um pouquinho como que ela é E também vou falar um pouquinho pra vocês O que eu achei dela Eu tô com ela aí já faz uns 4 meses E já tenho bastante opinião sobre Essa bolsa aqui é um dos modelos mais famosos, né? Das bolsas da Louis Vuitton A Speed Ela é um baúzinho mesmo E tem 4 tamanhos, eu não tenho certeza Mas eu sei que tem a 25, a 30 A 35 eu acho que tem a 40 também A minha é a menorzinha de todas E sinceramente não vejo nenhum problema em ela ser pequena Acho que as outras são muito grandes Comparadas a essa daqui Lá no dia da loja eu vi Acho que fica um pouco exagerada Ela serviu muito pras funções que eu queria dela, tá? Eu vou deixar rodando aí pra vocês Um videozinho mostrando como que ela é por dentro e tudo mais A estampa que eu pedi foi essa daqui Que eu acho que é o... É o LV, né? Normal Tem várias outras estampas dessa bolsa Mas foi o meu primeiro item da Louis Vuitton E eu queria muito que fosse com essa estampa Que é a icônica, né? Da marca, é a mais famosa Eu queria muito esse formato de bolsa Porque eu queria uma bolsa que servisse pro meu dia a dia E que servisse também pra eu sair Pra eu ir pro shopping Pra eu ir pro almoço Pra eu ir pro jantar Qualquer coisa desse tipo Por quê? Porque ela é pequena Mas ela cabe o mundo aqui dentro Ela tem um formato muito básico Então dá pra você usar com tudo Essa estampa dela também é ótima Dá pra você usar com absolutamente qualquer coisa Todos os looks Eu nunca vi nenhuma roupa que eu falei Ai, não combina com essa bolsa Todas combinam E eu achava esse formatinho de bolsa lindo É o formato que eu mais gosto de bolsa Bolsa baú Eu acho perfeito Acho muito lindo mesmo Tem outros dois modelos de bolsa da Louis Vuitton Que eu queria muito Mais pra frente Mas essa daqui foi a primeira Que eu mais queria mesmo Eu ganhei ela dos meus pais, né? Então assim Além disso, ela ainda tem esse fator emocional Ela também vende, gente Com essa alça grandona aqui Ela vende a versão só ela Sem a alça E vende a versão com alça Eu uso muito bolsa com alça Então eu não consigo nem me imaginar Comprando uma bolsa sem alça Que seja, assim, a que eu mais vou usar, tá? Então como eu queria ela muito, gente Pra poder sair e fazer essas coisas Não era tanto pra questão de trabalho Até porque o meu trabalho hoje em dia Não exige que eu tenha uma bolsa enorme Também não tô mais fazendo faculdade Eu não vi a necessidade de ser uma bolsa daquelas gigantes Mas eu queria muito que fosse assim Pra eu não precisar ficar segurando ela na mão Então eu coloco ela aqui no corpo E tá perfeita Vamos lá Vou começar a falar aí pra vocês Essa daí é a caixa da Louis Vuitton Que ela veio Ela é enorme A caixa é muito grande E é linda Vem com várias coisas Vem envelope Vem a sacola Vem tudo mais que vocês estão vendo Tô mostrando aí pra vocês terem noção Como que ela vem embalada e tudo mais Eu comprei essa bolsa direto na loja da Louis Vuitton No Shopping Iguatemi Em Campinas E ela vem com um cadeadinho Vem duas chaves pro cadeado Eu não uso o cadeado Porque eu me conheço Eu vou perder a chave Não vou conseguir abrir nunca mais Além disso, dentro Ela é bem bausão mesmo Ela é marrom por dentro Essa daqui Ela tem um detalhezinho Pra você conseguir colocar Pendurar a chave Alguma coisa E ela tem um zíper bem pequenininho Por dentro Que cabe aí Uns batonzinhos Uma chave de cara Alguma coisa desse tipo A alça dela É desse jeito As ferragens dela São douradas Tá bom? Ela tem essa alça de mão Cabe tranquilamente no braço Pra você segurar Pra você segurar ela desse jeito Voltando pra cá Ela dá muito tranquilo Pra você andar com ela Assim E ela também tem a alça A alça é perfeita É bem resistente Você sente Você pode carregar muito peso Que ela não vai dar ruim nenhum E ela também tem a alça regulável Então você consegue regular Pra você deixar ela do tamanho Que seja mais adequado pra você Tô mostrando bem aí Como ela é Vou mostrar pra vocês agora Como ela fica no corpo Tá bom? Como que ela fica no meu corpo Eu sou alta, tá gente? Eu tenho 1,70m Então ela fica assim Eu acho que fica perfeito O tamanho é ideal Vou deixar linkado pra vocês aqui Também na descrição O vídeo que eu mostrei O que tem na minha bolsa Cabe coisa, gente Não tô brincando Cabe muita, muita coisa Dentro dessa bolsa Então se você tá preocupada Aí não vai caber nada E você quer a 30 Pensa com carinho Vai na loja Prova a 25 Porque eu também pensava assim Mas depois que eu coloquei no corpo Ela assim pendurada Eu acho que fica muito mais bonita a 25 Apesar que a 30 Eu acho que de mão Deve ser perfeita também Voltando pra cá Então queria mostrar bem bonitinho Pra vocês conseguirem ver Bastante detalhes Eu decidi comprar essa bolsa Gente Já expliquei mais ou menos Pra vocês o porquê Eu gosto muito da Louis Vuitton Das marcas de luxo É a minha preferida Eu já juntei dinheiro Pra comprar algumas bolsas Um pouco mais em conta Que essas daqui Nunca tive coragem não De dar esse dinheiro Numa bolsa da Louis Vuitton Ela é uma bolsa cara Eu acho que hoje no site Ela tá avaliada aí 8 mil Quase 9 mil reais Ela é uma bolsa bem cara E tanto que não fui eu que comprei Eu nunca tive coragem de comprar não Sempre foi um objetivo Na verdade o que eu queria fazer Era talvez esse ano Se eu fosse viajar Era comprar ela fora Que falam que é muito mais barato Mas aí acabei ganhando de presente Ainda bem Então perfeito Vamos lá gente Falando sobre a bolsa em si Esse modelo da Louis Vuitton Essa estampa Ela tem essas alças aqui Que vão escurecendo E eu acho que isso é muito importante De se falar Eu já tinha plena consciência disso Quando eu comprei a bolsa Essa alça tá muito mais escura Já do que quando eu comprei Quando eu comprei Ela era bem mais o tom da minha pele Assim, tá vendo? E ela vai escurecendo Eu amo esse detalhe Sempre achei muito linda A bolsa vai envelhecendo com você Ela vai mudando de cor Ao longo do tempo Isso é muito legal As ferragens também da Louis Vuitton Desse modelo aqui Elas vão também perdendo a cor Tá gente? Isso não quer dizer que a bolsa não é original Isso quer dizer inclusive Que ela é original Porque lá na loja Eu comprei E a moça me explicou É muito pra seguir a ideia De que é um baú mesmo Da época que lançou a Louis Vuitton Eu acho que tem outras estampas Que isso não acontece Se eu não me engano Acho que é a Damier Que é aquele azul Não acontece E eu não queria Eu queria justamente Poder ver a minha bolsinha Envelhecendo junto comigo Então ela vai Você vai vendo Ela vai perdendo muito a cor aqui Tá? E ela vai se ficando assim Outra coisa é que essa bolsa É muito delicada Então a alça por exemplo Ela vai mudando mais rápido Do que aqui E vai mudando Porque é o conforme Que você pega mais Né gente? Ela é uma bolsa Sensível a cor Sensível a calor Sensível a qualquer coisa Por exemplo A moça da loja Me falou Jamais Passa álcool na mão E pega ela em seguida Espera secar E eu sempre tomei Todos esses cuidados Tá gente? Então assim Ela tá bem Bem cuidada A alça tá desse jeito Aqui que vocês já viram Que eu tô mostrando pra vocês A única coisa que vai acontecer É que ela vai ficando Mais dourada Mais detalhes pra vocês Gente Eu acho que nem tem O que falar Uma coisa muito importante É que o zíper dela Não abre muito Tá bom? Então na hora que você for Pôr alguma coisa Dependendo do tamanho da coisa Você vai ter que ter uma jogada Pra colocar dentro Vou falar então Sobre as minhas considerações Da bolsa Porque esse é o tipo de bolsa Que não dá pra faltar No armário Se você é viciado em bolsa Tá? Falando do modelo Tá bom? Tô falando que é essa bolsa Mas tô querendo dizer Que eu que gosto muito Eu acho que tem algumas bolsas Que são essenciais A gente tem quando a gente usa muito Pra você ir em determinados lugares Levar bastante coisa Mas ainda assim Não precisar carregar o mundo Porque tem muita coisa Que às vezes não cabe E também porque ela é de alça Então é uma bolsa Que você deixa pendurada no ombro Não precisa ficar se preocupando muito Muito versátil Tá gente? Eu já usei essa bolsa Com tênis Com bota Eu já tirei as alças aqui Coloquei ela no braço E usei ela com salto alto Já usei ela pra ir pra mercado Pra ir pra jantar Pra ir pra parque Pra ir pra qualquer coisa Pra tudo Gente Eu uso ela pra tudo Ela é uma bolsa Muito confortável Digamos assim Então por quê? Porque se você tiver com dor no ombro Você pode segurar aqui Você pode botar ela aqui A alça dela Não é uma alça desconfortável Eu já tive bolsas Por exemplo Bolsa com alça de ferrinho Acho horrível Se você for carregar peso Então já não gostaria Bolsas que tem alça muito fininha Essa daqui ela tem Não sei Ela é macia aqui Então no ombro ela encaixa bem Não machuca Uma coisa que eu já falei pra vocês É a versatilidade da cor dela Você vai usar essa bolsa Com absolutamente qualquer cor Não dá pra usar com tudo Você nunca sente que não está combinando Sabe? Ela vai com qualquer coisa Um dos defeitos que eu acho dessa bolsa Ela é um baúzão Por dentro Então o que eu acabei fazendo Eu comprei no AliExpress Eu vou deixar até o link aí embaixo Que eu sei que muita gente vai pedir Eu comprei no AliExpress Um organizador de bolsa Tá vendo? E a partir de agora Toda bolsa grandona que eu tiver Seja um buraco sem fundo Porque gente Tem bolsa que é desse tamanho Que não cabe esse tanto de coisa Mas porque ela é um baú Então você enfia as coisas assim E aí eu demorava 4 horas Depois que eu comprei esse organizador Ficou perfeito Então ele tem um zíper aqui no meio Ele tem vários, vários bolsinhos Você encaixa dentro da bolsa Lá no site da AliExpress Você escolhe o tamanho que você quer E aí fica aqui dentro Ainda cabe mais 50 mil coisas aqui Então eu achei o organizador o máximo Acho que quem vai usar uma bolsa dessa Acho que o organizador é muito importante Tanto essa quanto, por exemplo Aquela bolsa da Michael Kors Que eu tenho que é grandão Também sinto falta Mas é que aquela Você consegue abrir E ter uma visão muito boa Essa daqui não Você vai abrir Ela tem um buraco muito pequenininho Então você não consegue ver tudo Que tá lá dentro O organizador ajuda demais É, sobre durabilidade da bolsa E essas coisas Gente, eu não tenho como falar pra vocês Porque eu não tenho ela há muito tempo Então eu tenho aí Há uns 4, 5 meses É aquele tipo de material Que você pode colocar peso Você pode fazer o que for É só evitar, lógico Tipo ser uma bolsa de luxo É evitar colocar produtos químicos dentro Esse tipo de coisa Eu sempre coloco dentro de uma necessaire Pra não ter perigo de vazar A questão que muita gente pode falar É essa coisa Esse material daqui E ir escurecendo E envelhecendo, tá? Mas isso é natural Dessa estampa da Louis Vuitton Então se você não gosta disso Não escolha Porque vai ser desse jeito Sobre ela ser uma bolsa pesada, gente Ela não tem peso nenhum Tá bom? Ela é levinha, levinha Se você carregar pouca coisa Ela não vai ser uma bolsa pesada Eu tenho bolsas aqui Que já são Ela mesmo Já é muito pesada Então é uma bolsa Que por si só já pesa Essa bolsa não é assim Ela funciona super Pra você carregar pouquinha coisa Quanto pra você carregar muita coisa Sobre o cadeadinho E essas coisas Eu não uso, gente Porque eu não vejo necessidade nenhuma Mas falam que é muito bom Por exemplo Você vai em algum lugar Algum restaurante Alguma coisa assim Você consegue colocar o cadeadinho Tá? Trancar aqui Botar a chave no bolso Por exemplo E você sabe Que tá sem duas chavinhas Você pode deixar uma De reserva Guardada As minhas estão guardadas E você pode andar com uma Fica o seu critério Mas, gente Acho que não tem mais nada Pra falar sobre essa bolsa Com vocês Não Até agora É a minha bolsa preferida De todas Eu não consigo nem usar As minhas outras Eu só tô usando elas Fiquei muito feliz Com esse presente dos meus pais Porque com certeza Vai ser a bolsa Que eu mais vou amar De luxo de todas Porque foi a minha primeira Que também é muito importante Nesse sentido É que ela é uma bolsa Como falam Atemporal Então ela nunca vai sair De moda Digamos assim Tem vários modelos De bolsas de luxo Que saem Que você já não sabe Se você vai conseguir Usar muito Tá pra usar, né gente? É aquilo Você usa o que você quer Mas o que eu estou Querendo dizer É que, por exemplo Às vezes você pode enjoar Ou algo desse tipo Essa daqui É aquele modelinho básico É simples, tá? Então, assim Ela é perfeita Mas não é aquela coisa Que é muito chamativa Ou algo do tipo Que você vai enjoar Ou algo assim É isso, então Eu queria fazer um vídeo Resenha rapidinha Pra vocês E pra pessoas novas Que estejam pesquisando De comprar Eu não tenho arrependimento Nenhum Dessa bolsa Maravilhosa Muito, muito boa mesmo Recomendo muito isso É isso, então Espero muito que vocês tenham gostado Membro aqui no canal É só clicar em seja membro Pra você ter acesso A vídeos antecipados Lives e tudo mais E participar de um grupo No Telegram comigo Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vai ter muita dica aqui Muita, muita dica mesmo De bolsas e tudo mais Me siga no Instagram também Pra ver muitas fotinhas Com essa bolsa Também vê aí Como que ela fica no corpo Um beijo muito, muito grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau